Por causa da pandemia de Corolla Virtus, os índices de roubo agora em 2020 de carros ficaram meio loucos, né? E nesse vídeo aqui vamos ver então os carros mais roubados até o mês de agosto desse ano. Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora pro vídeo! E antes de começar a falar dos carros em si, se liga nessas regras aqui, senão você vai boiar, tá? Eu usei o IVR da SUSEP, que é o Índice de Veículos Roubados do órgão federal que supervisiona seguradoras nacionais. Ou seja, apenas carros com seguro. Carros que não tem seguro ou com proteção veicular do tipo cooperativo ou rateio, não puderam entrar aqui nesse vídeo porque secretarias de segurança pública não fornecem os dados individuais de cada carro que a gente poderia pegar e fazer esse vídeo. Então, dessa forma seria inviável. Usei índices também em âmbito nacional, ou seja, sem filtrar regiões, estados e cidades. E coloquei pelo menos carros com mil unidades asseguradas e 50 sinistros, que são aí os atos de ocorrência em si. E se liga, viu? Ser mais ou menos roubado não significa que o valor do seguro seja mais alto ou mais baixo. Isso porque seguradoras também consideram principalmente o custo de reparo em casos de colisão. E geralmente a causa de roubos e furtos são pedidos de peça no mercado de peças roubadas, fora também em regiões específicas que tem o domínio maior de facções criminosas, etc e tal. Então chega de falação e vamos começar. Do menos roubado para o mais roubado aqui do vídeo, vamos iniciar com a Toyota Capota Lux, que tem aí o IVR de 0,802%, dentre mais de 125 mil veículos assegurados e mais de mil sinistros também. Logo em seguida, viu o Fiat Punto com 0,804% e mais de 50 carros com seguro e também mais de 400 sinistros. Seguindo, temos o Fox acima de 1.0, que tem o IVR de 0,811% e também com mais de 138 mil veículos com seguro e mais de 1.120 sinistros. Chevrolet Agile vem logo em seguida, um carro aí que muita gente pensava que ladrão não queria, só que subiu um pouquinho os índices de roubo agora nesse ano, né? Tendo aí 0,814% de IVR, mais de 47 mil veículos com seguro e 383 sinistros. Seguindo, temos o Citroën C4, aquele carro que já tem nome de explosivo, né? Com 0,827% aí no IVR, mais de 30 mil veículos cobertos e 253 sinistros. Logo após, vem o Renault Logan com 0,832% de IVR, mais de 60 mil veículos expostos e 511 sinistros. Seguindo, temos o novo Uno aí, que eles chamam de Uno Vivace, com 0,842% de IVR, mais de 19 mil veículos cobertos e 163 sinistros. E logo depois, temos aí a Chevrolet Meriva, com 0,842% também, sendo aí mais de 28 mil veículos expostos e 242 sinistros. E como você talvez imaginasse, né? Temos aí o Fiat Palio acima de 1.0, né? Que a Suzep tem essa mania de diferenciar 1.0 de 1.4, de 1.3 e lá vai fumaça, né? E tem o IVR de 0,851%, com mais de 65 mil veículos assegurados e 557 sinistros. E tem também o Renault Megane, um belíssimo carro, né? Tem também o Fiat Gran Siena, com 0,864% de IVR e mais de 74 mil veículos cobertos e 651 sinistros. E tem também o Peugeot 408, com IVR de 0,888%, mais de 6.300 carros cobertos e 56 sinistros. Quase que não entra aqui no nosso vídeo, né? E a picape Nissan Frontier, aquela do comercial polêmico dos pôneis malditos, com 0,892% de IVR, mais de 20 mil carros cobertos e 187 sinistros. E tem também aquele Citroën Xara, que não define aí se é aquele Picasso, se é o Xara comum, enfim. A Suzep chama só de Xara, né? Com 0,940% de IVR e mais de 7.800 carros cobertos. E 74 sinistros. Seguindo, temos também a Bela Perua Fiat Palio Weekend, com 0,967% de IVR e 43 mil carros cobertos. Acima disso, né? E 417 sinistros. Seguindo, temos o SUV Captiva da Chevrolet, com 0,972% de IVR e mais de 12 mil carros cobertos. E apenas 117 sinistros. A Volkswagen Amarok, queridinha aí daquele rapaz lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com 0,980% de IVR, mais de 30 mil carros cobertos e 298 carros com sinistros aí. Temos também o bombástico e queridíssimo Peugeot 206. Quem vai roubar um carro desse, né? Brincadeiras à parte, gente. Como falei, é lance de peça, tá? Com 0,989% de IVR, mais de 13 mil e 400 carros cobertos e 133 sinistros também. Temos também o SUV Kia Sorento, com 1,015% de IVR e 9 mil e 61 carros cobertos e também 92 sinistros. Seguindo, temos o Volkswagen Gol acima de 1.0, ou seja, 1.6, né? Com 1,025% de IVR e mais de 85 mil carros cobertos e também 872 sinistros. E uma grande surpresa aqui na lista do vídeo dos mais roubados é o Fiat Bravo, que chegou aqui com 1,040% de IVR e mais de 8 mil e 800 carros cobertos e 92 sinistros. Para você ver como é que essa pandemia deu uma zoneada nesses índices, né? Fazer o quê? Em seguida, outra surpresa também, que é o Fiat Linea, com 1,134% de IVR e mais de 11 mil e 400 carros cobertos e 130 sinistros. Um carro que aqui no Rio de Janeiro, assim como o Bravo, vagabundo não gosta muito de roubar, né? Fazer o quê? E o mais que esperado Volkswagen Voyage, que já foi o carro mais roubado do Brasil durante anos, com 1,135% de IVR e mais de 100 mil carros cobertos e 1.173 sinistros. Tem também o Fiat Senna 1.0, que é muito pedido por causa de peças, né? Fazer o quê? Com IVR de 1,154% e mais de 42 mil veículos com seguro e 486 sinistros. Outra surpresa aqui na lista, com IVR de 1,174%, é o Peugeot 307, provavelmente muito pedido por causa de peças, e também com quase 8 mil carros com seguro e 93 sinistros. E agora caia da cadeira, porque o Fiat Mobi entrando aqui no top 3 dos mais roubados no nosso vídeo, ele tem o IVR de 1,192% e 37 mil 800 e poucos veículos com seguro e 451 sinistros. Que ladrão iria roubar um Fiat Mobi, né? E tem gente que pede peça disso, né? Fazer o quê? Em segundo lugar aqui, o Fiat Senna acima de 1.0, ou seja, 1.4 e aí vai, com IVR de 1,335% e quase 30 mil veículos cobertos e 397 sinistros. Em primeiríssimo lugar aqui da nossa lista, temos o Fiat Stilo, um belo carro aí para você pagar de bandido e levar em quadro, porque ele tem 1,364% de IVR e mais de 4.200 veículos expostos. E quase que não entrou aqui na lista, porque ele só tem 58 sinistros. Mais a porcentagem, até que é alta. Acredito que seja por causa de peças também, porque não é fácil você conseguir peças de um Fiat Stilo. Ué, mas cadê o HD20, Golf, Onix, Civic e Corolla? Ah, calma aí que eu vou falar logo logo, colocando aqui para você os índices. O Volkswagen Golf tem um IVR de 0,779%, com mais de 30.800 carros com seguro e 240 sinistros. Tem também o Hyundai HB20 que caiu bastante nos roubos, eu acho que por causa do seu visual de bagre, né? Com 0,675% de IVR e mais de 320 mil carros assegurados e 2.172 sinistros. Tem o queridíssimo Honda Civic, que aqui no Rio é um dos favoritos da vagabundagem, mas em termos nacionais não é tão roubado assim, com 0,597% de IVR e mais de 145 mil veículos com seguro e 868 sinistros. E também tem o campeão de vendas, o Chevrolet Onix, que tem muito, mas também não é tão roubado assim, né? Com 0,572% de IVR e mais de 312 mil carros assegurados e 1.786 sinistros. E para fechar aqui, temos o Toyota Vovorola, o xodó dos idosos, com 0,421% de IVR e mais de 240 mil carros cobertos e 1.021 sinistros. Viu aí esses carros que acabei citando depois da nossa lista oficial? Estão medianos, né? Não são nem tão roubados, nem pouco roubados, mas isso também porque no âmbito Brasil. Em algumas capitais, esses números mudam bastante, como por exemplo aqui no Rio de Janeiro, que o Honda Civic e a HB20 ainda são muito roubados. E se você quiser tirar a sua dúvida e filtrar na sua cidade também, vou deixar o link aí da Suzep para você filtrar e pesquisar com números, mas dentro da sua realidade. E tem outra coisa também, não quer dizer que o carro menos roubado aqui dessa lista seja o menos roubado do Brasil, tá? Se eu fosse fazer uma lista com todos, ficaria muito grande o vídeo e você não iria querer assistir nada. Mas fica apenas com uma alerta e curiosidade, então espero que você tenha entendido. Quais são os carros mais roubados e visados que você acredita na sua cidade? Fala aí embaixo. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos, me segue lá no Instagram, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal caso você seja novo, clicando também no sininho para receber avisos de vídeos novos. E se gosta de videogames antigos, conheça o meu canal de games. Mas tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!